Música 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 Amém. 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 e aos convidados de Gurudeva essa noite. Então, eu estava lendo um tempo atrás o livro de Shila Batsidanta Sarasvata Takura Pralupada, muitos aqui já devem ter dito pelo menos com o preço, que é o Shila Pralupadeira, o Pati Samrita. É um livro na forma de pergunta e de resposta. O próprio Batsidanta faz a pergunta e ele mesmo responde. Assim como todos com mim já leram aquele livro de Shila Batsidanta Mala, de Shila Batsidanta, que a Brasa Editora publicou, também nessa forma de perguntas e respostas que tornam mais compreensível as coisas. Então, assim, uma das perguntas que Shila Batsidanta faz, depois ele responde e tal, ele faz assim e pergunta, qual é o método que a gente deve adotar para conhecer o Senhor Supremo, Sri Bhagavan? Mas quando eu li a pergunta, ele diz, claro que eu quero conhecer. Aí ele responde de maneira muito simples, assim, mas altamente confidencial. Ele diz que com fé nós devemos ouvir da boca de mortos de Shila Gurudeva o catar, o discurso a respeito de Sri Bhagavan. E ele também diz que também não existe outra maneira de conhecer Sri Bhagavan que você não entregar totalmente seu coração a Sri Bhagavan. Ele diz que quem fizer isso, com certeza, vai conhecer Sri Bhagavan. Então, na realidade, desse ensinamento, né, tão prático, tão enriquecedor, na realidade, o que é que fica? O que a gente tem que fazer? Ouvir o catar e entregar o coração ao dorzeiro. Pode ver que nessa afirmação, Sri Bhagavan, Sri Bhagavan, na realidade, é isso que ele faz. Então, assim, a gente ouve Rari Catar, né, e a gente adora, né, por isso que a gente está aqui. O que acontece muitas vezes? Em vez de ir para o nosso coração, ele vai afirmar o nosso intelecto. Então, a gente se torna muito erudito, muito versado e chastra, mas ele não atende o coração. Outras vezes também, como o próprio Gurudeva fala, que às vezes a gente ouve o Rari Catar, entra por ouvido e sai pelo outro. Não passa pelo coração. Se não passa pelo coração, qual é o sentido? Porque, na realidade, essa purificação do nosso coração, de nos tornarmos uma pessoa santa, ela vem do Rari Catar. Isso todo mundo sabe, estou falando aqui o óbvio, né? Então, o outro ensinamento também que o Bacidano falou, que é entregar totalmente o nosso coração aos pés e rossos de Chila Gurudeva. Então, agora, o questionamento foi, será que nós realmente entregamos o nosso coração a Chila Gurudeva? Porque, na realidade, a gente ouve o tempo todo, mas o que é entregar o coração para a Gurudeva? É entregar o corpo, a mente e as palavras. Por um porcento que realmente a gente entrega. A gente diz assim, ah, eu amo o Gurudeva. Todo mundo fala, em qualquer conversa, eu também digo e tal, mas, e a gente tem o maior orgulho, a gente se acha, quando andando por ele e por aí, né? Para o lado dele, você se acha o cara. E é assim mesmo, né? E é algo assim, as atitudes dele, as atações, a gente vê tudo tão perfeito, ele é o sábio. A gente diz assim, aqui está o sábio. Nem sei que ele quase é, está vendo o sábio, né? Então, mas quanto realmente de nosso coração que a gente entrega a Gurudeva? Às vezes a gente até diz assim, até me lembrei agora também de Batesidanta, ele faz, ah, não, Silanara e Namaharaja, ele diz, você não deve dizer para o seu guru, ô Gurudeva, eu te amo, é óbvio, né? Que a gente fala o tempo todo, mas ele diz, não, certo mesmo, se você quiser desenvolver o amor, você quer que agradar a Gurudeva, realmente mostrar amor por ele, você deve dizer, ah, Gurudeva, quando eu te sêpa, o que é que eu devo fazer? Essa é a verdadeira demonstração de amor com o Gurudeva. Mas, claro, eu falo isso, mas eu também esqueço, de vez em quando eu estava lá, eu digo, ah, Gurudeva, vai nós. Estou olhando, estou como qualquer outro, né? Então, assim, quanto realmente em nosso coração que a gente entrega a Gurudeva, né? Então, o outro processo, eu na realidade, eu tenho a confissão, né, e o desejo que um dia todos nós vamos entregar nosso coração a Gurudeva. De alguma maneira, nós vamos entregar. Eu acredito nisso, né? Então, não pode não existir. E na realidade, o que vai fazer com que a gente entregue? Essa avidez, essa intensidade mesmo de querer se render aos pés de lóxido de Gurudeva. Isso é que vai dar o tempo de cada um de lóxido, em particular, né? Para poder a gente realmente chegar e dizer, agora estou nos pés de lóxido de Gurudeva. Bom, eu, para mim, é o que eu espero, para mim e também espero para todo mundo. Um dia a gente vai, sim, se render completamente aos pés de lóxido de Gurudeva. Então, mais uma vez, minha remerência a todos e eternamente, Jai Gurudeva. Aplausos. 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 . 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 Aos devotos e as devotas, e as dois nomes e as dois nomes, a todos os presentes, a todas as crianças e minhas igrejas. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia de estilabar que é pregando, e também o dia de estilabar que é pregando, ele tomou essa meiaça, e o Baki Vedanta, o Baki Maharaj também, que tomou essa meiaça. Então, nós, sempre quando íamos à Índia, o primeiro tempo que a gente sempre passava, todos os devotos iam para ver o local onde estilabar o Pada tomou essa meiaça. Todos nós que conhecemos a consciência de Cristo, pela misericórdia de estilabar o Pada. E se dobrou para o Pada, quando ele tomou essa meiaça, ele foi para a Ágara, depois ele foi para a Delhi, e aí ele voltou para Brindal. E ele foi para o Ágara da Madara, onde ele ficou lá, né, perto de Chirarupa Goswami e Pada. É lá que está o Samadhi de Chirarupa Goswami, né, e também, né, o Puspa Samadhi de todos nós, o Satshara. E ele lá ficou durante um bom tempo, né, se preparando e chorando pela misericórdia de Chirarupa Goswami. Lá ele, havia um Baba que vivia lá, e ele ia para o Samadhi de Chirarupa Goswami fazer seu Bajan, né, bem na madrugada, né, e ele foi de lá que ele começou, né, toda essa jornada, né, pela misericórdia do seu irmão espiritual, Chirarupa Goswami Maharaj, e também pelos arranjos nossos, nossos vereiros, Chirarupa Goswami Maharaj, e o Samadhi de Chirarupa Goswami Maharaj. Antes de ele começar essa missão, ele passou dez anos, dez anos, Chirarupa Goswami Maharaj, ele passou fazendo seu Bajan, em uma cabana, né, e aí Chirarupa Goswami Maharaj se manifestou para ele, e ele fundou essa, a Chirarupa Goswami Maharaj, né, e foi, veio para o ocidente e otorgou essa misericórdia, né, cumprindo a ordem do seu mestre espiritual. Ele fala, Vocês vão ter a misericórdia, a boa fortuna de Krishna, quando o Shrimatya Radharani estiver satisfeita com vocês. Muitos discípulos de Bravapada, eles não entenderam esse humor. Então, na primeira linha dessa canção, desse poema completamente absurdo dentro do Jaladuta, foi essa a primeira frase que ele falou. Então, ele deu todos esses anos que ele tinha, né, de passatempo de vida aqui, para propagar a consciência de Krishna. Uma vez perguntaram para ele, né, se ele tinha medo, né, porque... E ele disse, Eu posso ser preso, podem fazer o que for comigo, mas eu estou difundindo a missão de Chaitanya Mahaprabhu, e cumprindo a ordem do meu mestre espiritual. Na Rússia, nenhum yogi, nenhum místico pisou lá quando era, quando tinha a KGB, o comunismo na Rússia. Muito forte, muito fechado. O Shri Abraupada, ele tinha um globo no seu quarto, um mapa, que ele tinha exatamente os lugares que ele mandava seus discípulos. Então, para o Brasil, para várias regiões do mundo. Mas ele, pessoalmente, foi à Rússia, insistindo com seu visto, até mesmo o seu secretário, né, todos os seus discípulos, porque naquela época era muito perigoso, né, e era muito controlado. E ele conseguiu um visto, né, mesmo sendo recusado por duas vezes, mas nesse visto, ele não conseguiu dar as palestras na universidade. E quando ele entrou para a alfândega, o guarda ainda viu o Bhagavad Gita dele. Ele foi pessoalmente lá, e ele, para pregar a consciência de Cristo. Então, ele, seu secretário, encontrou um rapaz. E esse rapaz ficou muito interessado na consciência de Cristo. E aí, Shri Abraupada pregou para ele. E Shri Abraupada disse, existe um ditado na bengala, se quando o arroz está completamente cozido e bom, você pega um, você vê, né, todo o arroz é bom. Então, ele disse, só por conhecer esse rapaz, eu sei que eles têm sede de consciência de Cristo, né. Então, dali, Shri Abraupada fez outros contatos, e ele pessoalmente foi lá, destelido, sem medo de nada, só para executar as ordens, seu mestre, isso nos ensina, nos dá inspiração, né, de como ele, ele era tão, né, dedicado a seu governo. E, e hoje isso se concretizou, eu viajei na Rússia, e prestei reverência nos lugares onde ele pisou, e eu vi, eu fui lá, e fui ver as publicações, e fui ver como eles publicaram, o livro de Shri Abraupada, e fazem um sancta muito maravilhoso, os devotos russos, são muito dedicados ao sancta. Então, é, hoje, para a gente, é um dia muito especial, porque quando éramos garotos, primeiro pranama, que nós sempre cantamos, né, foi o Shri Abraupada, então, Shri Abraupada, pela manhã, aqui eu estou vendo alguns irmãos espirituais, Latishmana, e outros devotos, né, então, mesmo, eu devo a misericórdia para ele, porque foi através dele, né, que eu pisei na Sikha Shavadi Gaudiamata, e conheci meu grupo dele, pela misericórdia dele, né, então, hoje, eu ofereço o meu, tanama, don'tshakalpatarubhiyachakri, vassimbele, vassá, papita, amém, 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 mu' şeyi, amém, 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 Amém. Amém. Peço minhas referências a todos os presentes, as natas, as natas, as natas, as natas, as natas, as natas. E gostei de dizer que Jagannatha estava muito lindo no seu passeio. Jagannatha também foi muito feliz no seu passeio. E eu sou muito grata a Citarvana Maharaj, que nos produziu essa experiência tão mística e tão doce, de poder estar acompanhando o senhor Jagannatha, cantando com o senhor Jagannatha, dançando com o senhor Jagannatha em seu passeio. Que eu gostaria que isso pudesse repetir muitas e muitas e muitas vezes. E que eu muitas e muitas e muitas vezes posso vir acompanhar o senhor Jagannatha e acompanhar o senhor Jagannatha em seu passeio cidadão. Hare Krishna. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Quando ele, eu não lembro o local que ele chegou, não lembro, mas ele soube da notícia que o seu irmão... Pandarapura. Pandarapura. Seu irmão Bicharu, ele tinha tomado saniásse antes e tinha ido embora, ele não sabia para onde ele tinha ido, ele estava procurando seu irmão. Pandarapura também, quando ele foi visto da igreja. E aí ele ficou sabendo que seu irmão havia partido, tinha abandonado o povo. E a gente ainda lembrava que Pandarapura ele era muito estrito, na verdade ele seguia todas as regras e regulações do Teatro Massa. Durante o Teatro Massa, existiam várias regras que devem ser seguidas. Haribak Rilas fala sobre isso. E, por exemplo, no primeiro mês você não deve comer vegetais folhosos. Por exemplo, no segundo mês você não deve tomar iogurte. No terceiro mês, não deve tomar leite. No quarto, gergelim, óleo de gergelim. E mais algumas outras restrições, como tomates nos quatro meses, ou berinjela nos quatro meses também. E algumas restrições de alimentos. Mas, não se deve também rastrar a cabeça, rastrar a barba. Nesses quatro meses você deve deixar o cabelo e a barba crescendo. Então, Estila Bactici, dentro da sala da faculdade, é muito enfático com relação a isso, né? De como a gente deve seguir essas regras. E, na verdade, a... A gente tem que ter uma fundação para poder construir esse prédio, né? De... Essa fundação vai de rápido, né? A gente deve seguir as regras do nosso curso. Para a gente poder fazer esse templo, né? De larga, nuvem ou rápido. Então, construir em cima dessa fundação. Todas as regras devem ser seguidas de maneira muito estrita, né? Então, eles... Eles eram muito estritos de treinar na prova. Então, por quê que... Aí, quando ele estava lá, nesse local de Fundarapur? Fundarapur. Fundarapur. E ficou sabendo que seu irmão havia partido. Era o... Hoje é o último dia, né? Do segundo mês, ou já começa o terceiro? O terceiro começa hoje. O terceiro começa hoje. Tá. Então, que é na Lua Cheia, né? É... E ele raspou a cabeça. O Maharaj estava falando, né? Como... Em... Em... Em Pinga Maniogava, ele falou sobre isso. Como em respeito aos nossos parentes que abandonam o corpo. Na pessoa, ou... Pra mostrar seu sentimento, ou luto, algo do gênero. Né? Você raspa a cabeça. Né? Seu pai abandonou o corpo, algo do gênero. Então, Chichetana Mahaprabhu... Pensando ele seguir... Muito estritamente, a turma... Ele... Rascou a cabeça. E... Fez a barba. Né? E por isso que a gente faz isso também. É... Que a gente segue Chichetana Mahaprabhu. Né? Então... É... Hoje também é um dia muito... É... Auspicioso. Porque nesse dia... É... Chichetana Mahaprabhu. E Chichetana Mahaprabhu. E Chichetana Mahaprabhu. E Chichetana Mahaprabhu. Sanehasa. Né? A ordem de vida renunciada. É... Chichetana Mahaprabhu. Pagyana Mahaprabhu. Ele... É... É um discípulo muito querido de Chichetana Mahaprabhu. Muito próximo. Muito íntimo. Né? Ele era responsável por... Assim... Cuidar de... Tudo. Né? Na bengala assim. Ele cuidava de todas as propriedades, né? E não só isso, ele entregou a sua própria vida, acho que o Baxi Gantzaras Vá, que está claro, a gente conhece o que ele passa a tempo de como, quando tentaram matar o Baxi Gantzaras Vá, que é uma turba de pessoas, né? No meio de um carífero, ele trocou de roupa com o seu mestre espiritual, porque ele tinha roupas brancas e o seu mestre espiritual tinha roupas assaturadas, e eles eram muito parecidos. Vocês podem ver nessas duas fotos aqui, Chilabak pegando queijo ao Samaraj, Chilabak Siddhantzaras Vá, ele trocou de roupa com o seu guru, e na verdade ali ele estava recebendo as roupas assaturadas, né? do seu mestre espiritual. E é isso que o nosso Tio Siddhantzaras Vá falam, né? E depois que Chilabak Siddhantzaras Vá partiu, ele apareceu num sonho, ele apareceu num sonho, e Chilabak Siddhantzaras Vá partiu pra garantir o Samaraj, e disse que ele tinha que tomar Siddhantzaras Vá partiu pra ele. Mas, mais formalmente, depois ele foi até o seu irmão espiritual, Chilabak Siddhantzaras Vá partiu pra Siddhantzaras Vá partiu pra Siddhantzaras Vá partiu, e ele já era Siddhantzaras Vá partiu pra 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 Siddhantzaras Vá ele tinha uma uma indústria tipo farmácia, alguma coisa do gênero e ele depois trabalhou como representante de produtos farmacêuticos e aí, isso não deu certo, a primeira indústria dele não deu certo, né? porque na verdade o senhor, quando ele se afeiçou por alguém ele quer alguém, ele tira tudo dela, né? ele até fala sobre isso, né? ele tá falando do desaparecimento do seu irmão espiritual do Bacta Guiana, queixa Bolsonaro ele fala sobre isso, como ele tinha medo de da ordem de vida renunciada ele disse, ó, quando ele leu esse verso do Bagala Gita ele ficou muito com medo, né? ó, não, tipo assim, eu vou virar um pobre, né? tipo, é só uma linda, na verdade vou virar, vou ficar um mendicante, assim mas, e Cristina na verdade fez isso, né? foi tirando tudo dele a indústria que ele tinha quebrou depois ele foi trabalhar como representante não deu certo ele tava tentando fazer a mesma coisa em maturar e e quando um dia o Shila Gurudevus tava andando as margens do Diamuna e aí ele encontrou Shila Bakhidanta Samaharaj a quem ele já conhecia né? há muito tempo ele conhecia porque Bakhidanta Samaharaj Shila Bakhidanta Samaharaj era muito íntimo né? o Bakhidanta Samaharaj como eu falei, né? ele foi o Sanyassi Guru de Shila Bakhidanta Samaharaj logo em seguida, né? e Shila Gurudev ele teve a oportunidade do Narayan Samaharaj teve a oportunidade de servir Shila Bakhidanta Samaharaj pra o padre várias oportunidades antes disso e aí ele já conhecia Shila Bakhidanta Samaharaj então ele oh, Shila Bakhidanta Samaharaj por que você não não vem ficar com a gente no nosso templo acho que isso é de Godemar o Shila Bakhidanta Samaharaj vocês viram a peça naquele dia, né? que aconteceu aqui há uns dias atrás então ele não, não ficou muito receoso não queria, né? ele não, Shila Bakhidanta Samaharaj você não precisa fazer nada a gente faz tudo por você você só precisa você pode editar nossa revista nossa pátria e aí Grudeva convenceu ele a vir pro templo e depois Grudeva foi insistindo pra Shila Bakhidanta Samaharaj mas ele é tão qualificado e existe essa instrução do mestre espiritual do Shila Bakhidanta Samaharaj ele recebeu a instrução de Shila Bakhidanta Samaharaj de pregar inglês no ocidente há 40 anos antes disso antes desse evento isso aí tem 40 anos e aí e aí ele um dia o Shila Bakhidanta Samaharaj e o Shila Bakhidanta Samaharaj estavam conversando estavam brincando uma conversa bem descontraída no templo e o Shila Burudeva se aproximou o Shila Bakhidanta Samaharaj e o Shila Bakhidanta Samaharaj isso ele já tinha falado sobre isso mas ele lembrou mais uma vez esse é um momento muito auspicioso pra ele tomar Sanyasa por que você não dá a instrução pra ele tomar Sanyasa e o Shila Bakhidanta o Shila Bakhidanta Samaharaj e o Shila Bakhidanta Samaharaj então falou o Shila Bakhidanta Samaharaj pra ele tomar Sanyasa pra ele poder satisfazer o mestre espiritual dele e ele era capaz disso então então ele aceitou essa Sanyasa de Shila Bakhidanta Samaharaj a obra de vida renunciada e Shila Burudeva foi quem fez toda a cerimônia toda a danda dele as roupas dele quem tingiu as roupas dele Shila Bakhidanta Samaharaj então uma relação muito próxima e depois disso ele considerava o Shila Bakhidanta Samaharaj como seu Shikshaguro então depois disso ele diante das deidades lá inclusive o Mahaprabhu que até hoje tem a Shikshaguro de Goryamara Tirada Krishna também era no Shila Bakhidanta Samaharaj diante das deidades ele aceitou essas vestes e pouco tempo depois ele foi pra Orada da Modara ficou lá algum tempo traduzindo os livros no Tirada da Modara Mandir onde há onde está o Samad Mandir de Shila Rupa Goswami e de vários acharas na nossa linha de sucessão discipular então ele pôde vir para o acidente e fez tudo o que aconteceu que a gente conhece que a gente está aqui na verdade por causa disso toda a pregação e e e e algumas pessoas dizem Maharaj para falar sobre isso algumas pessoas dizem ah então a gente não deve seguir Tchaturmassa talvez porque Bakhidanta só em Maharaj não seguia Tchaturmassa ele estava sempre com a cabeça raspada Tchulovac Sidant Sarasad se eu não me engano ele deixava a barba crescer e disse eu quero que tirem uma foto minha de barba entendeu para todos verem como a gente segue então é mas o senhor Bakhidanta só em Maharaj estava sempre com a barba feita com a cabeça raspada né o senhor Ludeu sobre isso ele disse que na verdade o Bakhidanta só em Maharaj ele fez várias concessões né quando ele veio pregar porque as pessoas não tinham como seguir tantas austeridades e além disso quando ele chegou as pessoas já tinham barbas grandes e cabelos grandes né que era um movimento rico que estava acontecendo e então ele queria causar várias impressões de como relacionadas à limpeza né a como como estar limpo porque era uma coisa que os ricos não não cuidavam né e então ele mantinha sempre a cabeça raspada e todos os discípulos também tiveram até a cabeça raspada e tal mesmo durante o teatro massa mas isso são concessões que os ateários podem fazer porque eles são completamente acima de qualquer regra e regulação né eles podem estabelecer concessões né como o Chile Grudeu também fez concessões o Bakhidanta só em Maharaj fez várias concessões Grudeu fala como por exemplo isso de raspar a cabeça raspar a barba né constantemente mesmo durante o teatro massa é porque também é um incômodo né as mulheres talvez não saibam disso mas é um incômodo grande assim não tem a barba né grande os pravos ali devem saber né eles estão sempre é um incômodo bem grande hoje tiraram aí então então assim concessões foram feitas e como por exemplo várias regras que o Bakhidanta se chama Maharaj né ele fez várias concessões várias concessões porque as pessoas não conseguiam seguir de maneira tão estrita então quando o Grudeu veio logo depois seguindo a instrução do Shirovaki na sua Maharaj ele fez várias concessões né por exemplo o Shirovaki se dança as a Krakura ele como os Vedas na verdade eles falam que a gente tem que cantar 64 voltas se não a gente não é nem considerado humano todos os dias essa é a realidade né então mas isso é muito duro né pra gente a gente não consegue cantar nem 4 voltas às vezes né duas então o Shirovaki na sua Maharaj ele tentou não 32 pelo menos mas aí quando os negócios não conseguiram ele não ok 16 pelo menos então muitas concessões são feitas né quando eu eu recebi a minha 4 voltas né a gente estava cantando na Maharaj e eles só conseguiam uma volta de manhã e uma volta de noite então assim eles sabem como as divas da Kalioga são caídas não conseguem exigir nada né então a gente é a gente é muito afortunado por estar aqui hoje e estar ouvindo esse Harikata tão alevado de escola que entrou na rádio esses dias uau incrível né tudo que a gente está ouvindo se a gente guardar isso no nosso coração né e enfim a gente na verdade raspa a cabeça e a barba em respeito em seguindo que a gente está seguindo o Chichetanapa né o Gori e o Vasco Nápas né a gente está seguindo a a a a Gori e o Mato também né então é por isso a gente Amém. 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 So, uh, today's very super-excellent, auspicious day you have. E today, Nitalila Pravishnupad Ashtutra Sathamad Bhakti Pragyan Kheshav Goswami Maharaj, he took sannas from Nitalila Pravishnupad Ashtutra Sathasri Bhakti Rakshat Siddharve Goswami Maharaj. E today, he took sannas from Nitalila Pravishnupad Ashtutra Sathamad Bhakti Vedanta Srabamani Goswami Maharaj. Swami Maharaj took sannyas from Nithralaprava Vaktyi Pragyam Keshav Ghosh Sai Maharaj in Mathura Sri Keshav Ji Gauri Yamathe. And another day today is per excellent auspicious day that is called Vissarup Khourakarja. Vissarub me khabrakarja means? Understand, no? What did he say? Saving the head. Why this name is called Vissarub? You told? No. Yes, yes, Mahaprabhu brought. Mahaprabhu? Brother. Brother. Mahaprabhu, elder brother. Vissarub? 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 Vissarub, the older brother, the older brother, the older brother. Left his body. Yes. Today? Yes. Tuksema. Tuksema. Mahaprabhu, he became to know that Vissarub headlock, 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 body when he came to south India. Vissarub? Okay. Vissarub? 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 Yes. That is the question. Ekodandi Sampradaya, that meant of Vaitabhadi Sampradayas. They are called, they are called Ekodandi Sampradaya. Ekodandi Sampradai means those who took bhaava and how to merge in Brahma. So they are called Ekodandi Sampradai. Govira Vaishnava, we are called Tridandi Sanyasana. Because in our Sampradayas, we serve to Krishna, Lord, with our body, mind and speech, Kaiman Vakka Sivayana. Our Ekodandi Sampradai, their philosophy, their Sankara Sampradai philosophy, they have to merge in Brahma. That Sanskrit word, that is called Trikuti Vinas. No, understand. Trikuti Vinas, what is the Trikuti Vinas? Destruction of what can we do? Destruction, the three things. Bhakta, Bhakti and Bhagavan. Just Nirakar, Nervises, Formulas, no anything else. That is actually called the Hidden Bodhavad. Hidden Bodhism. Chela Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. And Chaitanya Bhakti Maddha Lila, Maddha Khanda, 90th chapter, Parichet. He explained about Visharup Khaura. That means, before Visharup Khaura and Saving Head, then two days before Chaitanya Mahaprabhu left that place and he came in Pandarpur. And these things. That means, Lord Chaitanya Mahaprabhu left that place in Trayodasi, Tratati, Chatur Deshi, Purinima. Because here also explains, Visharup Khaura, Divas Dvi Aache. Then Chaitanya Mahaprabhu left the Aditavadis and place and Chaitanya Mahaprabhu came in Pandarpur. Here, Bhakti Siddhanta Prabhupada in his Anubhashya. Oh, okay, follow me. Nice, follow me. Okay, então hoje é um dia supremamente auspicioso, porque é o dia que Chila Bhakti Vedanta Swami Maharaj aceitou a ordem que não serve de vida, Sannyas, e também o dia que Bhakti Pragyana Keshava Goswami aceitou Sannyas. Chila Bhakti Pragyana aceitou Sannyas de Chila Bhakti Ratshaka Siddhara Goswami, enquanto Chila Bhakti Vedanta Swami aceitou a Sannyas de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Nassiri Keshavaldi Gaudiya Mata, em Matura. Então hoje também temos esse grandioso evento que é o Visharupa Khaura, que é o dia em que Mahaprabhu raspou a cabeça por conta da partida do seu irmão mais velho, Visharupa. Então ele estava, Mahaprabhu estava nesse local com os Sannyas, que são chamados Ekadandi Sannyas, ou Ekadandi Sampradayas, aqueles que fazem voto para emergirem na refugência do Senhor Supremo, Brahma. Mas nós da Gaudia Vajnava somos chamados Tridandi Sannyas, porque em nossa Sampradaya, em nossa linhagem discipular, servimos a Krishna com corpo, mente e fala. Por isso é Tridandi, três. Então assim, quando eles fazem esse voto de emergirem em Brahma, isso se chama Trikutibinas, que é a destruição de Vakta, Bhakti, Bhagavan. Eles consideram Bhagavan como Nirakara, Nirvishesha, e esse conceito, essa filosofia, é chamada o budismo escondido, o budismo disfarçado. Então, Shilabhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, ele comenta no Sri Chaitanar Bhagavata, Madhya Lila, Madhya Kanda, décimo nono capítulo. Ele fala sobre esse Vistarupa Koura, sobre o dia que Mahaprabhu raspou a sua cabeça. Dois dias antes, Mahaprabhu deixou esse local onde ele estava com os Ekadandi Sanyasis, e ele deixou esse dia no Traiodasya, e passou o Chaturda, e no Purnima ele chegou ao lugar chamado Pandarpur, onde ele soube da partida, da morte do seu irmão mais velho, Vistarupa. Vistarupa, 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 Arrela, Vistarupa, Vistarupa. Ekadandi Sampradaya, Adaita Vadi, they are, they also, every month, they also save their head. But when Chaturamaśra coming, 4 months, taking bhaav, According to Haribhakti Bilas explained, four months you have to take bhava without saving, especially Sanyasi and Brahmachari, they should not save four months. And, understand, not saving aid, or what is called, bear the thing, and not cutting nails, and there are many rules and revelations later, Haribhakti Bilas, for months you have to follow hard tapasya, austerity. So, in this Efra Dhani Sampradaya, every month they raspa a head, but during the month of Chaturmassa, as well explained in Haribhakti Bilas, it's made the vote of not saving a head, not cutting nails, and not cutting nails. This is especially adopted by Sanyasis and Brahmacharis, and there are also many other rules and regulations related to Haribhakti Bilas. But, Ekadanti Sampradayas, their one rule says there, their one saving name is called Visvarup Khaura. The name is Visvarup Khaura, not the name of Visvarup, the elder brother of Chetana Mahaprabhu. Actually, Advitavadi Sampradayas, there are many kinds of Khaura Karjana, saving names. So, our Bhakti Siddhanta Saraswate Prabhupada explains one kind of saving, name is called Visvarup Khaura. So, in this Ekadanti Sampradaya, in the Sampradaya of the Impersonalists, they have names, many types of cuts, when they raspa the head. And one of these names is Visvarup Khaura. And this name Visvarup Khaura does not refer to the older brother of Mahaprabhu. This is the explanation for Shilabhakti Siddhanta Saraswate Prabhupada. Our Chaturmasa started Purnima. Which Purnima? Asari Purnima. Then, now coming after two months, then we are also saving, this is called Visvarupa Khaura. So, our Chaturmasa started in Purnima. Asari Purnima. This is the rules and regulations of the Shastra. In the middle of Chaturmasa. Now, two months passed. Now coming? Two months. Two months passed. Now, from today, third month will start. So, today actually, that is called the Khaura Khaura's name is called Visvarup Khaura. Now, as we are in the middle of Chaturmasa, the rule of chaturmasa is used to pick the head up. Then, the name is called Visvarup Khaura. The day is called Visvarup Khaura. As Susan is in the middle of the vote, and from today, it started with third month. Hoje, se você saiu sua cabeça, saiu sua beira e cortou os dedos, você não vai quebrar a chaturmassa. Então, como devemos observar esse vishvarupa Kaurakarja? Então, de acordo com a regra da Ekadandi Sampradaya, hoje é preciso, para observar esse vishvarupa Kaurakarja, adorar o Guru e ler o décimo primeiro capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que é chamado Vishvarupa Darshan. Vishvarupa Darshan Yoga, eleventh chapter, Srimad Bhagavad Gita, eleventh chapter. That is called Vishvarupa Darshan Yoga. Krishna manifesta a sua universal forma, em frente de Arjuna. Então, esse décimo primeiro capítulo do Bhagavad Gita é chamado Vishvarupa Darshan Yoga, quando Krishna apresenta a sua forma universal diante do seu discípulo Arjuna. Então, antes desse décimo primeiro capítulo, Krishna falou para a Juna sobre todas as suas opulências, ele disse tudo aquilo que você vê nesse mundo é minha opulência. Sem a minha opulência, shakti, potência, ninguém pode fazer nada. Even a pequena folha não pode se mover sem a minha potência, shakti. So, in this way, Krishna told Arjuna many of his opulences, and that is called Vibhuti. E assim Krishna falou sobre muitas de suas opulências para Juna, o que se chama Vibhuti? Vibhuti, o que eu posso dizer é que cada partícula de poeira que existe nesse mundo é uma vibhuti. E eu permaneço em todos os lugares, onde eu não estou, em todos os lugares, eu estou em todos os lugares, na forma do Paramatma, a super-alma. Simad Bhagavatam, also described, and Tattam Vidastatam, Badantatta Vidastatam, Jajganamadhyam, Brahmeti, Paramatmani, Bhagavanity, Sabdati. And I am one, but I have three aspects, Brahma, Paramatma, and Bhagavan. And Brahma, that is called my effulgence. And our Paramatma super-soul, I am staying everywhere in the form of my super-soul. So, Brahma is called my effulgence, and Paramatma is called my effulgence, while Paramatma is called my effulgence in all places. And third, I am Bhagavan, I have six opulences. Oistar, Javid, Jajasas, Sri, Ganyan, Vairagyas, Chayivasan, Bhagavatam, Etengana. And the third aspect is Bhagavan, which has six opulences. So, in this way, Krishna told to Arjuna, what you are looking at in this material, everywhere, every particle, everywhere I am staying in there. And all my effulences are in there. Oistar, Jajas, Jajas. So, Krishna told to Arjuna, everything you see in this material world, everything, every particle, every piece, everything is made from my effulgence. Then, Arjuna finally asks, you told me this theory, I want to know, what is your opulence, I want to see. He, Krishna, my friend, please, show to me your opulence. He, Krishna, my friend, please, show to me your opulence. Jajasara tatu me tang darsama-atma-abvayam. He, Govinda. He, Krishna. Please, manifest your opulence. I want to see. Ajuna says, O Govinda, O Krishna, por favor, manifest your opulence. I want to see. Then, Sri Bhagavan Uvacham. Then, Patsame Pattham. Rupani Satvasu Atha Sahasrasam. Nanabhidhani Dibbani Nanabharana Akriticam. Then, Krishna manifested, and He is all opulence, and Oishwarya. And, O Arjuna, Dargis, millions, millions, and Brahma, millions, millions, Yama, Siva, and Dikpala, all the manifested from Krishna. And, how the millions and millions of Brahmandas also destroyed by Him. And, again, that Brahmandas also entered in the mouth of Krishna, and coming out again, and entered in His mouth. And, that is, Krishna, He is called Srishti-titi-prasadhana-sakti-rekā. And, He is the creator, He is the maintainer, and He is the destructor. And, then, O Arjuna saw so many opulence, he came to open his eyes. Did we see sun? You cannot see the sun. The rays of sun coming, then you cannot see the sun. So you have to close your eyes. So, in the same way, when Krishna manifested his universal form, Vishwarupa, O Arjuna cannot tolerate it. Then, O Arjuna, he afraid, and jumped from the chariot, and pulled his hands. And, with a lot of fear, Krishna puled from his car, and joined his hands in reverence. He heard this verse. He is saying this. Sakheti matva prasabam jaduptam. He Krishna he jādava he sakheti ajānata mahimānaṁ tavedam. Maya pramadat pranayena bhāpi. Maya pramadat pranayena bhāpi. Arjuna folded his hand and again and again bowed down his forehead. And very humble. Sakheti matva prasabam jaduptam. He Krishna, I called you, you are my friend. Actually, you are my friend. You are not my friend. You are the supreme lord. You are the supreme maintainer. And with the supreme destructor. You are the supreme lord. You are the supreme lord. You are the supreme lord. Before I was thinking you are my friend. So sometimes I also playing and embracing with you. Actually, you are not my friend. You are the supreme. You are the supreme lord. In this way, Arjuna, he also bowed down his forehead and forgiveness is offenses. Then again Krishna, and with his Yogamaya, manifest in his same form, sitting on the chariot and driving. Here, one thing. Krishna, he manifested his opulence form, or his visvaru form, in front of Mother Yasuda, even in front of Subalashidam, but they do not believe. Krishna is Bhagavan. They do not believe Krishna is Bhagavan. Existe um detalhe, Krishna já havia manifestado essa sua forma vishvarupa, a forma universal, diante de Yashoda, Subala e Serdão, mas nenhum deles acreditou que ele fosse o Senhor Supremo. Couple times, Krishna manifestou his vishvarupa, in front of Mother Yasuda, but Mother Yasuda, she did not believe Krishna's Bhagavan. Algumas vezes ele manifestou essa sua forma universal, vishvarupa, na frente de Mãe Yashoda, mas ela não acreditou que ele fosse varavão, Senhor Supremo. Once baby Krishna, only one or two months baby Krishna, and Mother Yasuda, she just feeding her breast. In the mind of baby Krishna, just opening his mouth and taking, and yearning him. Very small mouth, baby something very small, very soft leaves, and soft tongue, and just opening his mouth and taking, and yearning him. Then Mother Yasuda saw, in the mouth of Krishna, innumerable Brahmanda, and up and down, this way. Then Mother Yasuda saw, in the mouth of Krishna, innumerable Brahmanda, and up and down, this way. Then Mother Yasuda thought, what am I looking at this thing? Maybe some ghost, or something, also entered into the body of my baby Krishna. Then Mother Yasuda, she called the Brahmanas, and answered to some stavastuti, what is called? Sastivachana. And all the inauspiciousness would be disappeared. Then Mother Yasuda, and then they said, por favor, façam o Swastivachana, abençoem, bênzoem, benzocam o meu filho, para que toda a inauspiciousness saia. Then, Brahman, came and to står-stuthi, toma-stivachana, GOVINDO, toma-stivachana, send Krishna's name, and doing blessing. And then Mother Yasuda, she gave lot of donations to the Brahmanas. E aí o Brahmana veio e fez todas essas bênçãos, pronunciando os mantras que eram o nome do próprio Krishna para Krishna, e Mãe Anshoda deu um bom pagamento para o Brahmana. Se você não der um pagamento, uma doação para o Brahmana, você não vai obter frutos daquela bênção. Muita gente pergunta, por que os brahmanas pedem doação? Mas o Shastra também explica isso, se você não der um doação, você não obterá nenhum fruto. Você tem que dar doação para os brahmanas. Entendido? E aí o Lord Sivaji, ele falou para o Ravana, para o seu próprio imigração. Um monstro, o Ravana, ele fez um sacrifício. Então, Sivaji falou para o Parvati, dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Aí, o Parvati, estive a falar, eu não tenho dinheiro. O Shifaji falou, eu não tenho dinheiro. O Shifaji disse que você não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, não tem dinheiro, então dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Você entendeu? Então, o Shivaji havia convidado o Ravana para fazer a inauguração da sua casa. E aí, Ravana, ele fez durante um mês várias e várias cerimônias de fogo. No final, o senhor Shiva falou para a Pávata, e por favor, deu uma doação para a Ravana. E a Pávata disse, mas eu não tenho dinheiro. E Shiva falou, eu também não tenho dinheiro. Então, dê para ele como doação a nossa própria casa. Siv Tata, Siv Puranas explica isso. Na verdade, as escrituras revelam que Ravana, ele era um grande brahmana, muito qualificado. Mas por conta de a Satsanga, má associação, ele se tornou uma pessoa de mentalidade demoníaca. Então, a Mãe Ashoda viu essa forma universal na boquinha de Krishna, ela não prestou reverências, não fez glorificações para ele. Ela pensou, nossa, isso deve ser um fantasma, uma entidade ruim. Então, outra vez, Krishna estava teando um monte de mud no banco de Javuna, em Brahmandagat. Então, um certo dia, no Brahmandagat, nas margens do Yamuna, Krishna estava pegando um punhado de lama. E aí, com uma mão, a Mãe Ashoda segurou. E aí, com uma mão, a Mãe Ashoda segurou. E aí, com uma mão, a Mãe Ashoda segurou. A Mãe Ashoda segurou a orelha de Krishna com a outra, ela pegou uma varinha. E aí, você viu essa imagem ou não? Já viram essa imagem, Mãe Ashoda? E aí, com uma mão, a Mãe Ashoda perguntou, e aí, com uma mão, a Mãe Ashoda perguntou, e aí, com uma mão, a Mãe Ashoda perguntou, e aí, com uma mão, a Mãe Ashoda perguntou, convolutional, Ranko Legendas dos títulos, aí, com alguma mão, não? E a Mãe Ashoda, já味 veio desculpar, e com uma Bell konkurútola, que me, com uma mão, que nas mãos observaram e que não pode poder reclamar comigo. Então, por cancer distância. Então, o 되어-se direito do business, o variation nalli que ninguém paga com a constante e 우리� Airbnb paga com uma Ribeira? E necessário promocas. Ora, o corpo de espírito que nós temos em uma tripla com uma extremely Bold de matar toda. Então, a Mãe Ashoda disse, mas, o corpo de si, com pluma com alguma coisa. Quando a Mãe Ashoda perguntou, ela perguntou, E não comia madrugamana. Mãe, então, Mãe, então, Mãe, então, Mãe, então, disse, Abre bem a boca, eu quero ver. Abre a boca. Mãe, então, Mãe, então, não só enabou brahmandas, em a boca de Krishna. E, Mãe, então, viu não só um, mas inumeráveis universos dentro da boca de Krishna. E, então, Mãe, então, Mãe, então, thinking, maybe some ghost or something also enter, and, bad evils, and, enter my body, and, so, then, Mãe, então, Mãe, então, calls brahmanas and stops the thing. E, de novo, Mãe, então, pensou, nossa, deve ter entrado um fantasma ou um mau espírito dentro do corpo de Krishna, e, aí, ela foi correndo chamar os brahmanas para fazerem bênçãos no filho dela. E, who is getting benefit? Brahmanas is getting benefit. And, Krishna, Krishna, showing opulence in his mouth, and, who is getting benefit? Brahmanas. Krishna está demonstrando a sua opulence ao abrir a boca e mostrar os universos, e, quem ganhou com isso, quem teve benefício? Os brahmanas. Because, Shastra is saying, Kalijub, people, they don't want to keep Dhani Shastra. Krishna, you think, I do this lila? O Shastra, disse que essa Kaliuga, as pessoas não querem dar adoção para os brahmanas, aí, para resolver isso, Krishna pensou, vou fazer essa lila, esse passatempo. some Pandita are saying, this is not my verse. Why am I saying, actually, Krishna, many times, manifests his universal form, in front of Madara Jashoda, Subhala Sridham, but, they don't believe Krishna's Bhagavan. Subhala Sridham, they told Krishna, how will kill Kamsa? Kamsa is very, his gigantic body. and, how possible, you will wrestling with him, Chanuri Mustiq? Then, Krishna told, I can also manifest my, gigantic body. Could you manifest your gigantic body? Then, Subhala Sridham, how possible, we never heard, the human being, can manifest his, gigantic body. Then, Subhastra Dhamma, how can you manifest your, gigantic body? Then, Subhastra Dhamma, how can you manifest your, show your, gigantic body, we can see. Then, and, just, Krishna, doing this, just chanting any mantra, nothing mantra, bl 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 bl, that is called, Dirgha, Vishnu. Then, you do, Mathura Parikrama, you can see, there is one temple, that is called, Dirgha, Vishnu. Then, Krishna, he, 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 that time, Subhala Sridham, fighting on his back, yes, you can, kill Kamsa, you can also, wrestling with, Chanuri Mustiq. Because, I compare with these ways, Krishna manifested in universal form, Vishnu, in front of Arjuna, afraid, and, he, also, fold his hand, and, pay, his obeisances, and, sabstuti. But, same, opulence, not, in, visceral form, manifested, in front of Madara, Yasuda, and, Subhala Sridham, in front of Vrija Vasit, but, Vrija Vasit, don't believe, Krishna is Bhagavan, and, they never stop, Sudhi, to Krishna. So, I am saying, because today, is super-excellent, auspicious day, to this, is called, Vishvarupa Khoura. And, how will you observe, Vishvarupa Khoura? Guru Puja, meaning, you have to, Guru Puja, worship the spirit of Guru, Guru Puja Paddhati, then, you have to, read, Sri Mata Bhagavad Gita, and, especially, 11th chapter, Vishvarupa Darshan, that is called, Vishvarupa Darshan. Then, another lila, also coming, Lord Chaitanya, Mahaprabhu, when he, took Sarnas, and came in Jagannath, Puri, then, Chaitanya, Mahaprabhu, told all his devotees, I had to go, South India, because, my elder brother, Vishvarupa, he took Sarnas, and, maybe, there, I had to find out, where is he? Mahaprabhu, I had to go, I had to go, to India, to India, because, my brother Vishvarupa, he had to go, to India, and, he had to go, to India, actually, Mahaprabhu, traveled South India, the main reason, how to meet with, the Raya Ramana, India, Mahaprabhu, to India, or, who is Raya Ramana, Vishakha Devi, without taking shelter, or, Lodosweta, Vishakha Devi, you cannot realize, so, for this regard, Chaitanya, Mahaprabhu, just pretended, yeah, I am going to, South India, to find out, my elder brother, Vishvarupa, Then Chaitanya Mahaprabhu, traveled, South India, Dakim Bharat, and, then, Mahaprabhu, came, in, Pandalpur, and, that time, Mahaprabhu, took, Darsan, there, between, and, and, there, there, Mahaprabhu, did not, and, Dhakurja is there. Then, Mahaprabhu, took, to, birth, in, Bhima, river, one, river, the name is called, Bhima river, Then, Mahaprabhu, did not, take, from the river, the river, E aí Chaitana Mahaprabhu ficou na casa de um brahmana, e naquela época Chaitana Mahaprabhu ouviu dizer que tinha um sanyasi lá. E aí Chaitana Mahaprabhu foi muito eager de tomar darshan para esse sanyasi. E aí Chaitana Mahaprabhu chegou e naquela época o sanyasi, ele era o discípulo de Madhavendra Puri. Não, não, Siranga Puri. Madhavendra Puri, disciple Siranga Puri. Então esse sanyasi na verdade era Siranga Puri, discípulo de Madhavendra Puri. E aí Chaitana Mahaprabhu veio e prestou reverências às Pai de Lótus de Siranga Puri. E aí Chaitana Mahaprabhu, ele observou todos os sintomas de êxtase espiritual estáticos no corpo de Mahaprabhu. E aí Chaitana Mahaprabhu, ele perguntou, por acaso você tem algum relacionamento com Madhavendra Puri? Porque Madhavendra Puri é meu Gurudeva. E aí, ele é meu Gurudeva. E aí, você tem algum relacionamento com meu Gurudeva Madhavendra Puri Pada? Sim. Porque Madhavendra Puri Pada, em nosso Sampradá é chamado Prema Ankor, o Groto do Amor Divino. Então, esse versículo, Aidina Dayadranath, Maturanath, Kodavala Puri, this verse, recited, first recited by Srimati Radhika, then second recited by Madhavendra Puri, or third, Chaitana Mahaprabhu, coutha jan, kogunai shani. Third person cannot recite these verses. Então, esse verso, Aidina Dayadranath, ele foi recited primeiramente pela boca de Loto de Srimati Radhika, e depois por Madhavendra Puri Pada, e depois por Chaitana Mahaprabhu. Uma quarta pessoa jamais pôde pronunciar esse verso. So, now coming in this way, Sriranga Puri asks, have you any relationship with my Gurudeva Madhavendra Puri Pada? Então, Sriranga Puri perguntou, você tem algum relacionamento com o Gurudeva Madhavendra Puri Pada? Then Chaitana Mahaprabhu, very humble, he told, yes, my Diksha Guru, Isshara Puri Pada, and his Guru, Madhavendra Puri. Sim, o meu Diksha Guru, a Isshara Puri Pada, e o Guru dele é Madhavendra Puri Pada. So, Madhavendra Puri Pada, he is my Param Guru Pada. So, Madhavendra Puri Pada, he is my Param Guru Dev. That time Sriranga Puri says, if anybody touches my Guru, must be this, and symptoms will come. So, Sriranga Puri says, ah, com certeza, if someone touches my Guru, com certeza, these symptoms will come. And that time Sriranga Puri, remember, once he came in Navadiv Dham, and met with Satimata and Jagannatha Mishra, and also his one son, Vishwarupa. And he glorified about Mother Satimata. They have Satimata, she is very expert to cook it. And he glorified a periça of Satimata in the kitchen. And Satimata fed us many kinds of preparations, he remembered. And his son Vishwarupa, also Murthimana, Prema Murthimana. That time Chaitanya Mahaprabhu told, Vishwarupa is my elder brother. And he took Sannas, and his name, what is his name? Sankararana. And that time, he told, yes, just Prima and Sankararana, he left his body. And he said, yes, just a few days or months, he left his body. Just a few days, just a few days, he left his body. And you have written, Eititthe, Korilo, and Prayan. In this place. What is the place? Pandarpur. Pandarpur. And he left his body. And disappeared. He said, here in this place, called Pandarpur, he disappeared, and abandoned his body. And then Chaitanya Mahaprabhu, also at that time, he also saved his head, this, 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 this. But Chaitanya Mahaprabhu did not mention these things. But Chaitanya Bhagavata and mentioned this Katha. And then, sabendo this, 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 this. It's not ! Amém. Chaitanya 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 Marita, not so much mentioned, but Chaitanya Bhagavata, and others, Grantham, mentioned this. Chaitanya 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 Marita, not so much mentioned, but Chaitanya Bhagavata, and so, for this regard, all of our Gauriya Vaishnava, those who are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, also today, saved their head. For this reason, all of the Gauriya Vaishnavas, I know that two of the Sr. Chaitanya Mahaprabhu, today, raspa their hair. But if you, for four months, can keep your hair, no problem. Bhakti Bhagavan Kesa Goswami Maharaj, he also wants to keep his hair and hair for four months. But if you, for four months, for four months, the Chaitanya Mahaprabhu, your hair and hair, no problem, because Bhakti Bhagavan Kesa Goswami, certain times, he said, all you keep, you also keep my Chaitanya Mahaprabhu, and photo you have kept. Sometimes you can see, hey, Chaitanya Mahaprabhu, a big beard. Bhakti Bhagavan Kesa Mahaprabhu, he said, Bhakti Bhagavan Kesa Mahaprabhu, he said, I want you to take a photo of me, very barbudo. Because many, also, Bhakti Bhagavan Kesa Mahaprabhu, they also don't follow the Chaitanya Mahaprabhu, they also don't follow the Chaitanya Mahaprabhu. So, for this regard, Sri Bhakti Bhagavan Kesa Goswami told, you have to keep one my photo, and Chaitanya Mahaprabhu's photo. And, one also kept, you see the picture, that's the four months, so hard austerity. You have seen? No, 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 no. Here we are. Eh? Hard austerity. Eh? Many years before in the beginning. Maybe, two thousand, five, six, something, this. 2005, 2006, peraí. Eh? Two months, so much years, look. Spot coming. Eh? Spot. Eh? Marcas, ten umas manchinhas, né? Dois meses, já aparecem essas manchinhas? Imagina quatro. But those are, but, if you have the end, your habit come, after three, four months, six months, then, no problem. Eh? She is keeping. Eh? Maybe in the beginning, summer, first eighties, now she is keeping, I think no problem. Eh? You are feeling pain, or no? Dead love. Dead love. What's saying? Yes, she said yes, at the beginning, something. Eh? When they make, they're making, they're making, they're making, they're making, so, So, now, coming this way. Eh? Actually, this, Visharupa Khoura, the one, eh? Seving's name, is called, Visharupa Khoura. This is, coming from, Ekadandi, Sampradayas. And, how to, observe, Visharupa Khoura, you have to, Bhagavad Gita. Eh? understand? Huh? And, today also, super exciting, auspicious day, eh? Bhakti, Bhakti Pragyana, Kesa Goswami Maharaj, he took Sannas, where? Katua, Kalna, Katua. Then, Maa Necessidad, Chamada Katua, Shila Bhakti Pragyana, Kesa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu, took Sannas, from, Ishar, Eh? Ishar Gurdif, Kesa, Bhakti. Que, ao mesmo local, onde Mahaprabhu, tomou Sannyasa, de Keshava Bhakti. Eh? Mahaprabhu, Sannas, was very pathetic. Eh? When you used to go, where? Navadidham Parikrama, eh? Nirdhwara Ghat, then we also discuss, how Lord Chaitanya Mahaprabhu, took Sannas. Eh? Then, Shila Bhakti Pragyana, Kesa Goswami Maharaja, he also took Sannas, in Katua, and, at that time, Shila Bhakti, Erakha Sridhar Goswami Maharaja, gave him, Sannas Mantra, and, cloth base. So, in Katua, Shila Bhakti Pragyana, Kesa Goswami Maharaja, recebeu a Ordem Renunciada de Vida, de Shila Bhakti Arakha Sridhar Goswami Maharaja, de quem lhe recebeu o Sannyasa Mantra, e as suas vestes de renunciado. And, are another, and, historical, memorial, memorial days, also, and, Nitala Praswam, Vishnupada, Ashutra, Bhakti Vedanta, Swami Maharaja, he took Sannas, from, Kesa Goswami Maharaja, in Mathura, in our Kesava Ji Godhyamatha, in Mathura, Outro, eventu, o que merece, tem lembrado, e que, hoje, Shila Bhakti Vedanta, Swami Maharaja, recebeu Sannyasa, Shila Bhakti Pragyana, Keshava, na nossa, Keshava Ji Godhyamatha, in Mathura, in the beginning, all the, well, ISKCON, devotees, they used to come, in our Kesava Ji Godhyamatha, today, and, E eles também celebraram o Sr. Sanyasa Maharaja e o Sanyasa. No começo, os devotos da ISCOM costumavam ir para o Sr. Kreshava Jogodhya Amado para celebrar esse dia do Sanyasa de Sr. Sanyasa Maharaja. 200, 300 devotos e sanyasas. Tamal Krishna Maharaja, Griraja Maharaja, Satsarup Maharaja. O Sr. Sanyasa Maharaja, o Sr. Sanyasa Maharaja, o Sr. Sanyasa Maharaja, o Sr. Sanyasa Maharaja. Então, nesse dia, 200, 300 devotos se reuniam no Templo. Entre eles, Tamal Krishna Maharaja, Griraja Maharaja, Satsarupa Maharaja e outros para comemorar o dia em que o Sr. Sanyasa Maharaja recebeu Sanyasa. Um dia, quando eu first come em Brasília, Novo Gokula, ele perguntou, over-costa de uma pessoa, se que o Sr. Sanyasaهم já levou a sanyasa de algum dia o Sr. Sanyasa, ele perguntou, ou seja, quem é o Sr. Sanyasa Rafa? Porque, naquela época, ele foi completamente abandonada. E tudo, e tudo isso também era era, então se dizia o Sr. Sula Gurudeva e o Sr. Sanyasa Rafa e o Sr. Sanyasa Rafa também foram retirados, Então eles não sabem, então você pode ir e perguntar o seu Guru, quem é o Sannhasa Guru de Bhaktivedanta Swami Maharaja. E ele falou, ah, eu não sei, é que naquela época o nome de Bhaktivedanta Keshava Maharaj, o nome de nossa Gurudeva, Shila Narayan Goswami Maharaj, tinham sido banidos de todos os materiais da ISKCON, então eles não tinham conhecimento, e aí Guru Deva disse, então vai lá para o seu Guru e pergunta, de quem ele recebeu o Sannhasa. Eles completamente, ISKCON, completamente banned Narayan Maharaj and his followers, they cannot go in their temple and many things also. E eles proibiram completamente Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, todos os seus seguidores de entrar no templo e fazer várias coisas. Quando Gurudeva, I remember, quando Gurudeva pregou em, como se chama, Itália, em um lugar, em um lugar, naquela época eles disseram, ah, nós não somos Gourinho, nós somos ISKCON, não nos distraga. É escrito, grande, grande, hein, depois ele disse. Então, certa vez, quando Gurudeva estava pregando na Itália, eles chegaram no templo, tinha um aviso bem grande, com letras garrafais, assim, nós não somos Gaudiya, nós somos da ISKCON, nos deixem em paz. E, então, na noite, Gurudeva deu uma aula muito forte esclarecendo, quem é Gaudiya e quem é ISKCON. Gurudeva disse, qual é a origem da ISKCON e quem é o primeiro discípulo de Bhaktivedanta Swami Man raj, Ele respondeu, eu sou o primeiro discípulo de Bhaktivedanta Swami. Mas há muitos anos atrás, entre oitenta e um e noventa e seis mais ou menos, todos os grandes líderes da ISCOM, entre eles os líderes da GBC, eles vinham para a nossa Srikashavadjika Vyamata comemorar o Sanyasi Divas de Swami Maharaj. Então, vamos lá. Então, talvez, você ouve, esse Sanyasi Maharaj, ele era um businessman. E, antes de ele, ele era um avai-charana, ele era um avai-babu. Babu, o Bengali, o Babu, ele era um jambindar e um jovem, um jovem, um jovem, um jovem. Então, se você tiver muito dinheiro, o Bengali, ele era um avai-babu. Então, se você tiver um avai-babu, ele era um avai-babu. Então, o nome dele era um avai-babu. Mas todos os chamavam de avai-babu. Esse avai-babu, ele era um titulo, mas todos os chamavam de avai-babu. Babu, em Bengali, se refere a uma pessoa que tem muitas posses, é muito rico. Agora, em Hindi, esse mesmo nome, babu, se fala sepdi. Sejudji, eh? Sejudji. Sejudji. Sejudji? Sejudji means que você tem uma população de uma maioria cocação, einem Passover, muitos�, comiação de car, tem uns prontos, quinze, dez ou cin�, hidrois, milhares, 여기는 milhões, uns maus. O que é chamado? O que é chamado? O que é chamado? Ele é chamado? Sergi. Em hindí, eles são chamados? Sergi. Então a palavra em hindí é Sergi, que é uma pessoa muito, muito rica, cheia de posses, com idade, casas, 10, 15 carros, e perguntou para o devoto, qual os carros você tem? Hum. Milhões de dólares. E ele recebeu a deixa de Bhaktisidanta Sarasvati Prahupada. Ele recebeu a deixa de Bhaktisidanta Sarasvati Prahupada. Em. At that time Navadipa Dham Parikrama em Mayapur. Em. Na época do Navadipa Dham Parikrama em Mayapur. Em. 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 eu prego quem escuta o meu kata. Então, por esse respeito, ele absorveu o seu negócio. Então, o seu negócio foi feio. Especialmente no Elahabad, no bengal, a fábrica foi feio. Ele foi feio completamente. Ele foi feio. Ele foi feio por completo. Então, ele deixou o Elahabad e veio em Mathura. Ele só criou uma pequena casa. No banco de Jobuna. O banco de Bangaligat. Então, depois disso, ele foi para Mathura e ele logou uma casinha pequena, lá nas marcas do Yamuna, perto do Bangaligat. Mas antes, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele também estabeleceu uma sociedade, que era Gaudiya Vedanta Samhiti. Em que Gaudiya Vedanta Samhiti, havia apenas 4 pessoas. Mas antes, Chilabakti, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele estabeleceu uma sociedade com 4 pessoas, que era Gaudiya Vedanta Samhiti. Então, em 4 membros inicialmente na Gaudiya Vedanta Samhiti. Em primeiro, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, depois Bhakti Keshana Narasimha Maharaj, que é o tio de Bhakti Vedanta Vamana Goswami. Em primeiro lugar, a quarta é a Vácanha, que era Gaudiya E a Vácanha Maharaj. Em terceiro, o que é o que era o próprio, Chilabakti Vedanta Raman Goswami, o que era Gaudiya Avasarana, que era Gaudiya E a Vácanha Maharaj. Então, em primeiro lugar, ele tinha um prático de Bhakti Vedanta Samhiti, que era Gaudiya E a Vácanha, que era Gaudiya, que era Gaudiya Avaigavara. Ele veio para Mathura e ele tinha uma pequena casa perto da Bangaligat. Por que ele se chamou Bangaligat? Do you know? Por favor, Chaitanya Mahaprabhu came to Mathura and he took birth in Jobuna. At that time, people thought he was Bengali. And for this regard, that state is called Bangaligat. Actually, that guard is called Kanduk Tirtha. Kanduk Tirtha. Kanduk Tirtha. Kanduk Tirtha. Oh, I told this katha. Who took the... This Swami Maharaj, he took sannas from whom? I didn't tell? I didn't tell. Asked his Guru. Oh, actually, there is a Guru. That time his Guru told you? And... Gurudev, he took Dikshamana Sai Maharaj, he took Dikshamana from Mathura. One of them. Brahman. So... 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 Sannas. But he told... Swami Maharaj, he took Sannas from one? Brahman. In Mathura. Yes. So... So... Now, this is just our subject matter. Then, one day, early in the morning, Śrīla Gurudev Nāyana Goswami Maharaj, he was morning walk in that place. Huh? That is also... Huh? What is called? Drama, you are showing very nice. Huh? Then, Gurudev met with him and told, Prabhu, how are we doing here? Then, he told his life history. Huh? Then, Gurudev told, please come in our Mathura mat, and just stay in our Mathura mat, just edit Hindi Patrika. And then, next morning, Gurudev took all his... luggage and put on the rickshaw, and brought in Keshavji Gaudiya Mat. Na outra manhã, Gurudev foi lá, pessoalmente, pegou todos os pertences, a bagagem dele, colocou dentro de uma rickshaw, aquele carrinho indiano, e mandou pro tempo de Mathura. Then, he... Then, Śrīla... Swami Maharaj, he was staying in our Keshavji Gaudiya Mat. Then, after a few months, Śrīla Bhakti Pragyana Keshavji Gaudiya Mat, he came to Mathura Keshavji Gaudiya Mat. Yes? And that time, also, very close to Vishvarupa Kauras, this time. That time, Śrīla Gurudev, Nāna Goswami Maharaj, insisting, you have to take Sarnās. Yes? That time, I said, no, 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 I will not take Sarnās. Yes? That time, finally, he took Sarnās from Keshavji Gaudiya, Bhakti Pragyana Keshavji Gaudiya, and Gurudev, Nāna Goswami Maharaj, he arranged all his Sarnās Parfenila. So, today, is a super-excellent auspicious day, he took Sarnās from Keshavji Gaudiya Mat, in Vishvarupa, in the days of Vishvarupa Kauras Dīvasa. So, this is a day supremamente auspicious, when Bhakti Vedanta Swami received Sarnās, in this date of Vishvarupa Kauras Dīvasa. Day, eh? Dīvasa. Dīvasa. So, all of you also remember this day, and celebrate, and honour to him, then he will give blessing to us, one day he will be Vājana and Sādhana. And Bhakti Vedanta Swami will give us this day to us, one day he will give us Vājana and Sādhana. Yes. So, Bhakti Pragyana Keshavji Gaudiya, Mahārāj Kī, Jā. 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 Amém. 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 Muito bom, senhora Yatra, e hoje o significado de Arata Yatra. Arata Yatra, Arata Yatra. Vem, vem pra frente. Arata Yatra, Arata Yatra, Arata Yatra. Arata Yatra, Arata Yatra. Arata Yatra, Arata Yatra. Arata Yatra. Arata Yatra. Arata Yatra. Arata Yatra. Váhlas-váhlas. Paribola, paribola, váhlas-váhlas. And we put company. Once I came to his place, and he and his, that was very nice program. At that time, he got completely banned, the followers man wanted. Mas, naquela época, ele não estava realmente relacionado com isso, mas ele ajudou os devotos. Eu me lembro preparar zilhas e dar setras em casa. Eu me lembro, naquela época, o Tecada Sinti. Naquela época, eu e o Conhevahari, nos levamos a Chapala para... O que você acha? Do que você acha? Goiania. O que você acha? O que você acha? Você acha que é isso? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? At least 16h, 14h-16h, eu vi o carro. E chegamos, e chegamos, eu acho, em 5h ou 6h. E aqui, nós começamos, em 4h e chegamos, em 6h. E aí, nos levamos, e se acompanhou, e ele foi passada. E aí, ok, quando ele veio, ele arrangou uma boa boa programação. Um lugar onde ele veio, e também alguns deputados, eles vieram para pagar. Ele veio para pagar. Então, o Conhevahari, o Prakashara disse, Ele foi dirigido ao Prakashara, ele começou com o Prakashara, ele começou com o Prakashara, A�ra, Arahaira, Adikai Priatmane, Sri Sri Madhavakti Vedanta Narayana Gosheniti Nami. And my pranam, Obhadeika, substituting a little bit, 5-10 minutes. Then when I open my eyes, then no Thakurji, no Prasad. And all they left, only he and his wife. And another person, where that fatty body. Vocês são os seguidores do Narayan Maharaj, mas eles são gurus, que são apenas pedidos, não vejam a face do Narayan Maharaj. Então eles tomaram Thakurji e Ekadji Prasadana. Quando eu estava assistindo aqui, eu lembro disso. Então, Guru, eu gostaria de contar uma história muito interessante que aconteceu. Ele disse que Jay Lakshman Prabhu, com muito amor, na época, ele não era vinculado à ISK, não tinha nenhuma ligação, mas a ISK tinha banido completamente os discípulos de Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj e qualquer seguidores. Então ele, com muita devoção ao Maharaj, ele dirigiu por, sei lá quantas horas, 14, 15, 16 horas. Aí eu pude a Bihara de São Paulo para Goiânia, por 15 ou 16 horas. Eles saíram no dia a dia, 4 da manhã, chegaram 5 ou 6 da tarde lá. Quando eles chegaram nesse lugar no dia a dia, tinha uma programação que o Jay Lakshmana arranjou. E aí quando o Guru Deva começou a falar o seu Pranama Mantra, ele fechou os olhos para falar, na mão o bicho do Padaya, rádikai, priyatmane. Aí ele disse que quando ele abriu o olho, já não tinha mais deidade, já não tinha mais ninguém, não tinha abraçada, não tinha nada. Todo mundo levantou e foi embora. Quando ele falou Narayanay Ti Namine, todo mundo foi embora, só sobrou o Prabhu e a esposa dele. Toda vez que ele vê ele, ele lembra dessas histórias. Ele é como o Lakshman, então todas as vezes que o Guru Deva vê o Jay Lakshman, ele lembra dessa história. Jay Lakshman e Jay Lakshman! Eu na verdade, na verdade eu na época era da Iskonsim, mas eu acredito que um achari, ele não pertence a uma instituição. Ele não pertence a um grupo, ele é um servo das entidades vivas. Isso é um conceito até mais extenso do que o conceito humano. É um bem-querente esse meu atiário. Eu, quando tive a oportunidade de recebê-lo, foi uma coisa maravilhosa, ele parecia uma família. Ele fazia parte ali, o pai, né? Na época que eu era casado, e aí, duas crianças pequenas, que foi um de Abirari, um outro devoto de Pirinópolis também, muito querido. E tinha o Govinda Maharaj hoje, o Rastrama Maharaj hoje, né? O Govinda Bagna pra você. Jamuna. Então, o que eu acho importante... Segura aqui. Eu falei, olha, eles estão no humor das golpes, querem servir melhor a Krishna, da melhor forma possível. E eu acho isso super louvável. Nós paramos no tempo falando com os negócios. Vocês daí se compararam no tempo, infelizmente. E a Bhakti, ela não tá... Eu não tô falando isso com uma crítica pejorativa de forma alguma. Eu sou muito grato a isso com mais. Estagnou. Estagnou em nome de hierarquia, em nome de instituição. E eu vejo que, dentro da Gaudia, a Bhakti, ela tá viva. Ela... A gente vê a alegria. Não tem perfeição. É um mundo edual, as pessoas têm seus diferentes problemas, mas há uma força viva de Bhakti dentro desse contexto Gaudia, que eu acredito que vocês vão dar continuidade nisso com bastante maturidade, bastante serenidade e bastante comportamento humano. É uma coisa que falta muito, porque as pessoas pensam assim, ah, isso é sentimentalismo. Não. O devoto, ele tem que amar e respeitar, principalmente os devotos. Sabe? E isso eu acho que acabou muito dentro da... da sociedade ISCOM, né? E eu vendo aquele dataiatra, aquele espírito festivo, toda aquela alegria, e eu fiquei assim, até me deu uma nostalgia da ISCOM de tempos atrás. Mais ou menos naquela época, eu fui presidente de dois templos por alguns anos, fiz sangue por muitos anos, e me lembro que aquilo ali já tava meio que prenunciado. Sabe? Aquele puta personalidade, aquela coisa meio que de fanatismo. que eu tenho que fazer um mestre espiritual sobre tudo que eu venho aprendendo assim, até fora da instituição, é você respeitar os outros, respeitar as diferenças, e não se preocupar em pregar pra poder fortalecer sua fé, mas fortalecer seu amor. Se você consegue fortalecer seu amor por Krishna através do outro, é o que Krishna quer. A gente sabe que o passatempo, né? O senhor Vishnu, que houve Indra, se não me engano, ofendeu um devoto. E aí, o senhor Vishnu, ele pegou a Sudarsana Chakra e falou, olha, vai lá e corta a cabeça dessa pessoa. Não, meio que pesado, mas é um passatempo muito real. E aí ele pediu, o senhor Indra, por favor, pediu a Vishnu, ah, não deixe que corte a minha cabeça, por favor. O senhor é o dono da Sudarsana Chakra. E aí ele falou, só se o devoto te perdoar. E não importa o nível de devoto, a gente chuga muito por aparência, por status, é pobre, é rico, é bonito, é feio, é pouco culto. Gura Kishora dá essa babajeira analfabeto, e nem por isso ele era um devoto, que não tinha qualificação, ele era super devoto, era um babajeiro, um associado direto do senhor Krishna, de Jaitanya Mahaprabhu, a Karam Gabbai, ela fazia tudo fora do padrão, mas ela tinha uma relação muito forte com o senhor Jagannatha, que nem os pujares do tempo do senhor Jagannatha tinham. Então, humanizar a consciência, eu acho que, dentro do contexto espiritual, é bacte também. Eu gosto de Sri Padra Vanamaharaj, porque é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. E por isso eu me identifico muito com ele. Eu ia me refugiar uma época, e eu acho que ele não entendeu na época, eu falei, eu não me sinto qualificado para me refugiar. Eu estava cheio de confusões, sabe, cético com a consciência de Krishna, por conta de muitas coisas que eu vivi, que me decepcionaram entre devotos, entre instituição. E eu pensei, minha relação com Krishna não é com essas limitações da minha mente, do meu ego. E o problema não está comigo, está com a pessoa. O problema que está comigo eu tenho que resolver com relação ao erro, orgulho, sabe, arrogância. E tudo isso que vem, acontece para a gente ficar mais humilde, né, vem do outro. Tem uma história interessante que havia, isso é a história real. Então, havia um grande escritor que falava sobre alta ajuda, e ele uma época, ele foi para um barco descansar, e ele meditando no barco, veio um outro barco e bateu no barco dele, pum. Aí ele ficou irado, ele estava fazendo yoga nesse momento. Ele saiu do barco, saiu xingando a pessoa do outro lado, no barco, xingou, 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 ninguém respondeu, aí ele percebeu que não tinha ninguém no barco, era ele, ou seja, não adianta você meditar, não adianta ler as escrituras, se você não tem sentimento, se você não tem respeito, o primeiro respeito a si mesmo é acreditar que você pode ser um devoto, que você pode ser um devoto puro, né. Então, ele cozinhava, humildemente, eu vi ele ontem super cansado, ele estava no automático assim, entregando banana, assim ó, então eu observo tudo isso, Cristo está falando no Bhagavad Gita, é, a segunda pergunta para ele, como é que se conhece uma pessoa, um santo, a forma que ele pensa, a forma que ele fala, a forma que ele age, as suas ações são voltadas para mim, então eu, eu fico muito feliz em saber que vocês estão rendidos a uma pessoa que realmente é uma achária, é um exemplo, né, e sinceramente eu me sinto muito, muito feliz de estar entre vocês e associado a uma pessoa tão, tão digna de reverências e respeito e de toda a devoção de bacte possível. Obrigado, Maharaj! Parabéns!